Será que a paixão pelas fotografias impressas ainda existe na era dos smartphones com câmeras e imediatismos nas redes sociais? Em Patos de Minas, algumas pessoas ainda colecionam memórias em fotos que foram relevadas. Conheça essas histórias na reportagem de Caio Machado. Com as câmeras digitais e smartphones sempre na palma da mão, o ato de revelar fotografias foi se perdendo ao passar dos anos. As redes sociais tomaram o papel dos álbuns de fotografias, mas há quem não resista à mídia física. O casal de publicitários Rafaela Taveira e Humberto Alves, por exemplo, possuem este hábito. E Rafaela conta que a tradição é de família. Eu cresci com a minha casa sempre cheia de fotos. Acho que na casa de quase todo mundo tem aquela caixa de papelão escrito frágil, com 15 milhões de álbuns. E lá em casa sempre foi assim. E eu sempre gostei de sentar pra ver as fotos. E aí hoje em dia eu gosto de... Eu tenho uma Polaroid, então eu gosto de qualquer evento assim que a gente vai. Eu sempre compro o filme, levo o filme pra gente poder tirar pela Polaroid. Que aí ela sai a foto já instantânea. E a gente também gosta de revelar as fotos pra poder deixar em casa e pra poder relembrar todos esses momentos, né? Já Humberto afirma que revelar fotos foi um hábito que ele adquiriu após a vida adulta. Minha mãe sempre guardou as fotos da gente pequititinho. E aí eu fui visitar essas fotos. E aí quando eu cheguei na fase da minha adolescência, que era uma fase que eu não queria tirar foto de jeito nenhum, eu não tenho nada registrado. E aí eu comecei a dar falta disso, sabe? Porque eu olhava as fotos, por exemplo, de quando eu era pequeno, com meu avô, ou enfim, com meus pais, com meu irmão. E chega numa fase da minha vida que eu não tenho nenhum registro. E às vezes a gente vai esquecendo as coisas. As fotos são uma forma de retornar naquelas memórias, né? Cláudia Amancio trabalha no ramo de fotografias e acredita que o ato de revelar as imagens pode ressignificar as lembranças. A fotografia é capaz de eternizar os nossos momentos, né? Quando você pega uma foto física em suas próprias mãos, é como se aquele momento voltasse na sua cabeça, né? O lance sensorial, né? Hoje em dia a gente está o tempo todo postando os nossos momentos, as nossas viagens, as nossas comidas, e eu não acho isso errado, não, sabe? O tempo muda e a gente tem que acompanhar. Mas existem alguns momentos, alguns momentos que você não quer dividir com todo mundo, você não quer jogar na rede social, né? Você quer, é a sua história, tem a ver com você. E é nisso que a gente entra, né? Nós que trabalhamos com revelação de foto. Porque a fotografia revelada, ela é a única maneira de eternizar o seu tempo, de fazer a sua história, a história da sua vida. Para o seu descendente, o seu neto, o seu bisneto, olhar a sua foto daqui a um tempo e ver como que o meu avô usava o cabelo, como que o meu avô se vestia. É nisso que reside a beleza da fotografia impressa. Quando a gente pensa antigamente que você tinha que ter o filme, e o filme tinha uma quantidade limitada de fotos que você conseguia tirar para depois revelar, as pessoas tinham poucas fotos igual. Eu pego essas fotos mesmo com o meu avô, deve ter umas três iguais a essa. Hoje a gente tem a facilidade dos celulares, a gente vai lá, tira umas 20 fotos da mesma, e aí eu acabo tendo pouco contato com essas fotos depois, porque parece que nossa galeria de fotos fica tão grande que a gente não tem... eu não tenho paciência para poder ficar voltando. Mas eu gosto sempre de separar as fotos que estão melhores, as que eu gosto mais, e montar alguns pequenos, porque eu consigo voltar naquelas memórias sem ter que ficar naquele processo desgastante de ficar vendo coisa demais, assim. Para a Rafaela, as fotografias têm o poder de reativar a memória e até mesmo encurtar distâncias. Eu morei em Portugal durante um tempo, e as fotos eram o que me deixavam mais perto da minha família. Então, quando eu mudei de casa para lá, eu fiz um mural de fotos, revelei lá mesmo, revelei um monte de fotos de família, de amigos, para poder ter todo mundo sempre perto de mim. Então, eu revelei, deixei todas grudadas, fiz um mural assim em cima da minha cama, e aí todos os dias antes de dormir eu olhava e via que todo mundo ainda estava ali comigo, né? Mesmo que eu estivesse longe de todo mundo, mas todo mundo ainda estava ali comigo. Então, eu acho que é um apego muito afetivo mesmo.